Fala galera, de volta aqui para mais um episódio da campanha de Far Cry 4 No episódio anterior foram tomados alguns antiposts, os postos avançados E nesse episódio eu vou estar então caçando alguns animais para fazer alguns pigleys E também vou estar fazendo algumas missões da história principal que é a do Caminho Dourado Então sem demora eu vou estar olhando aqui no menu de criação Para ver quais são os requisitos para o upgrade Aqui no coldre de arma, os requisitos são 3 peles de ratel, já tenho uma Então eu vou precisar de mais 2 peles Para estar fazendo o upgrade para o nível 3 Eu vou estar olhando aqui no mapa a localização do ratel Aqui nessa localização O que significa ou não que ele vai estar exatamente nesse local Mas eu vou procurar nessa região Não vou pegar um veículo e está indo para lá Finalmente, depois de um tempo rodando por essa região eu consegui encontrar um ratel Vou tentar abater ele aqui, ele é ruim de cair Estou acertando, essa sniper aqui também não é tão forte Vou estar perseguindo ele Vou tentar agora abater a AK-47 O bicho continua Manda deixar ele embora que ele já fugiu Toma Morre Morre, diabo O bicho ruim de morrer, cara Toma Não estou errando não, mano, que o bicho é Resistente Morre Morre Caramba, você está tendo trabalho, hein Agora eu pego ele Mas já é Toma Tomou Já era Agora é só esfolar Temos duas peles de ratel Vou precisar de mais uma Então vamos atrás da terceira Seria bom se eu já achasse logo de cara Mas pelo jeito vai ser difícil Vou dar mais uma mandada aqui Finalmente, consegui achar um Para lutar ele Acertar Ligar a sniper aqui Acertei Mas não foi o suficiente para ele morrer Acertei de novo Não morreu Agora eu mato Olha já era Toma Vai ficar com a AK-47 agora Toma Toma E esses bichos aqui eu não posso danificar a pele dele Toma Agora eu resolvi me enfrentar Estou bem no meio da cara Toma Ae, já era Aconteceu esfolar Beleza Deu trabalho, mas valeu a pena Ele já hotel Dá para usar como uísca também Mas eu vou usar para criação Criação aqui do poder de armas Está ocupado no máximo 3 de 3 E vamos para o próximo upgrade O próximo upgrade então é a mochila Vai precisar de 3 pés de porco Para fazer o upgrade para o nível 2 Eu vou ver aqui no mapa a localização do porco Deixa eu marcar aqui Não está muito longe E agora é só ir lá atrás do porco Se eu encontrar algum pelo caminho Não seja na localização que eu marquei Melhor ainda Depois de um tempo aqui Encontrei Eu bati aqui eles Acho que eu sentei uns dois Beleza Deixa eu esfolar ele aqui Beleza, uma pele de porco Agora vamos atrás do outro Deixa eu recarregar Eu acho que eu acertei Acertaram dois não Ou ele correu Mas deve estar indo Vindo aqui para baixo Eu poderia ter criado Serinha de caça Mas para isso eu preciso De folha amarela Eu não estou levando Tanta sorte De achar a folha amarela Mas vou procurar Ele não deve estar muito longe Ele não costuma sair da região Ele está marcado aqui Acertei Cadê? Não, fugiu Assim Pronto Ae garoto Agora é só esfolar ele Um pouquinho de trabalho Beleza, deu Eu já tinha um Já completou a quantia Que eu precisava Não, aljava Tem um Ele marcou Porque a aljava de flechas Também usa um Mas eu vou Continuar atrás dele aqui Encontrei Ele correu para cá Acho que o bicho corre bastante Parou Tomou Ae garoto Agora se esfolar Opa Ae Beleza Agora sim Criação Mochila As três pés de porco E upgrade Para o nível 2 Na mochila Feito com sucesso Agora vamos para o próximo Upgrade Vamos ver aqui no menu de criação Aqui é o java Usando uma pele de porco só Vai ser bem de boa Vamos atrás do porco Estou aqui na região Onde estava Aqui já tem um Logo de cara Vou acertar ele Será que não é muito trabalho Não morreu Corre para caramba Acertei Acertei Caiu no meio Desses Desses coisas aqui Beleza Esse não foi tão difícil Uma pele de porco Vamos então criar Ao java de flechas Beleza Nível 1 E vamos para o próximo upgrade Vamos ver aqui no menu de criação Vários upgrades disponíveis Mas vou escolher um aqui Bolsa de munição Bolsa de jogáveis Vou escolher esse aqui Que está quase O kit de seringas São três pés de lobo tibetano Já tenho duas Vai ser bem de boa Vai faltar só uma Deixa eu ver o local Do lobo tibetano Aqui no mapa É aqui um pouco abaixo Da minha localização Eu vou atrás Então deles Saí aqui do meio da roupa Não se atropelado Por um parceiro Opa, não é parceiro não Acho que é inimigo O vermelho A gente põe aqui Já aqui na localização Do lobo tibetano Eu vi alguns correndo Daí pra cima Ver se consigo pegar O que eu preciso Preciso de um Ah, não posso jogar fogo Ele vai queimar a pele dele Vai danificar E não vai dar pra usar Não, vem, vem cá Toma, tomou Nossa, não morreu Caraca Descarreguei o pente aqui E o cara não morreu Não morreu Um sorale aqui Beleza A pele de lobo tibetano É o que eu precisava Só é aqui no menu De criação Kit de seringas Feito upgrade Para o nível 2 Feito esses upgrades Vamos agora Fazer um pouco De missões da história Já aqui na localização Da missão É um L Significa que é o Longinus Aquele padre muito louco Que a gente conheceu Na missão passada Ele mora Nessa espécie De cabana Só achar a entrada Aqui E vamos iniciar A missão Ei, Jay, meu filho Estava justamente pensando Que devíamos trabalhar juntos Eu e você E agora A providência Arranjou uma forma Bendito seja o senhor Minha rocha Destra As minhas mãos Para o conflito E dedos Para a guerra Isso é dos salmos Significa Faça O que soldados Fazem de melhor Mesmo se for preciso Ir para um País sem Deus Como este Como soldados Protegemos nosso povo Com nossa disposição Para matar E do que precisamos Para cumprir nosso objetivo De fé? De armas, AJ De armas Sem elas Como nós Conseguiremos Vencer o mar da aflição E acalmar as ondas Crescentes Me ajude, AJ E o caminho dourado Receberá suas armas Certo Graças a Deus O garoto conseguiu Enxergar a verdade Tinha uma remessa Saindo da montanha De helicóptero Mas ele foi abatido Preciso que você Pegue este rastreador E recupere a remessa Antes que o exército volte O senhor cuidará Do seu transporte O que você me diz Amém Amém Então vá Ande Vá logo, AJ Olá, AJ Longe-nos O rastreador que você me deu Diz que eu estou perto de Sei lá O que você precisa Que eu pegue Ótimas notícias, AJ Tome cuidado Quando chegar No local do acidente O exército real Deve ter enviado homens Para proteger A carga do helicóptero Acabe com ele Se precisar Ou esconda-se Como um gatuno Ok Encontro uma máscara De oxigênio Caraca Que foi isso Um bode Acho que aquele bicho Que parece um bode Baral A visão dos inimigos É imitada na nevasca Use isso como vantagem Então eu fui ali Naquele padre Do balão Muito louco Eu acabei pegando Essa missão E a gente foi Naquele carinha lá E ele enviou a gente Para esse lugar aqui Deixa eu tentar Não ser detectado Deixa eu ir bem Devagarinho Pegar aquele cara Pelas costas Deu errado Estou me vendo Tomou Aí meia de faca Ah Caramba Ele queria não ser detectado Morreu Caramba Posso morrer aqui Vou curar aqui Fiquei falta Com uma seringa Acabou minhas seringas Fiz muita falta Seringa aqui Toma Morre Morre Aí Vou curar aqui Se não aparece Algum cara Que me mata Tendo que iniciar a missão Tem um cara aqui fora Vem cá É que os caras Usam umas roupas brancas Daí acaba Nessa nevada Acaba camuflando Toma Cabecita Vou pegar o oxigênio aqui O oxigênio é vida Vou pilhar o cara Vai ter alguns Pompos que vou ter que ir aqui Vou pegar esse veículo aqui Que vai ajudar pra caramba Vambora Vem aqui naquela área O tamanho Amarelo Eu tenho que procurar um objeto Que o cara quer Beleza Deixa eu acionar aqui Rastreador de objeto Rastreador de objeto Equipado automaticamente Na zona de busca A luz indica Pisca De acordo com a sua proximidade Do objeto Beleza Beleza Vamos lá Esse negócio aí O equipei Eu não posso tomar Ixi Caramba Já era Nossa Ah lá vem o lobo Droga Até aqui cara Vocês vão me incomodar Sai pra lá Sai 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 pra lá Sai Droga Quase me mataram Nossa Capotei meu veículo Voltei aqui de a pé Sem seringa ainda Queria se preocupar com o oxigênio Também Não Isso aqui não Vai Ele equipa automaticamente Nessa região Vou pegar o oxigênio aqui Pra não ficar sem Beleza Deixa eu pegar Deve ser isso aqui Não Não é É nessa região aqui Deixa eu procurar um pouco Mais pra cá Negócio apita Acho que fica verde a luz Deixa eu ver Isso aqui Cara deve ser alguma Dessas caixas Aqui tem um corpo Opa Deixa eu brilhar Aqui Eu que te pergunto Onde estão as armas Eu vim atrás De uma caixinha Eu abri Parece que não tinha nada Deixa eu ver Tem mais três Localizações Deixa eu seguir aqui Qual que eu vou Vou pegar aqui A esquerda Deixa eu subir aqui Tá perto Deixa eu ver Ali não tinha nada Eu achei que eu abri Uma caixinha Eu vim atrás de armas Vou entrar nessa caverna Espero que não tenha nenhum urso Opa Semão luz verde Deixa eu ver Aqui um animal morto Vamos mais pra dentro Da caverna Enquanto nada Essa aqui parece uma região Bem grande O oxigênio já tá na metade O oxigênio Aê Opa Aqui tem um corpo Deixa eu brilhar ele Aqui está Mais uma caixinha Opa Droga Sai Sai Corre Droga De volta aqui Deixa eu sair dessa caverna Ainda bem que deu certo Eu já tinha pego Depois que eu morri Eu nem vi o que me matou ali Tá tão escuro Vou tentar sair desse lugar aqui As outras coisas que eu tenho que pegar Tá ali fora Deixa eu ver Tá aqui perto Beleza Localiza os carregamentos Restantes Com rastreador Será que vai ter alguma arma Aqui realmente? Deixa eu pular aqui Caramba Aí sobe É um local de não muito fácil acesso Eu ainda tenho essa parada Do oxigênio Tem que preocupar com o oxigênio Pra não acabar Pra você não morrer Agora Onde que eu vou? Ah Pelo jeito Tem um negócio do arpel Olha lá Vou tentar pular Pula Não posso cair aqui Porque senão Tem que começar tudo de novo E também se eu morrer Aí Acaba atrapalhando Deixa eu subir Tô no caminho certo O dispositivo recebido Está respondendo Significa Que eu tô perto Deve ser um corpo Os outros eram Corpos daqueles caímos Deixa eu roubar a branca Deixa eu procurar bem aqui no meio Deixa eu ver se não dá por aqui O negócio fica piscando Pra baixo Tá de boa Sai Águia Ah que droga Até aqui mano Caramba O que me matou Beleza Cadê? Tô achando Será que tá pra lá? Esse gêmeo tá indo Voltei aqui Tinha morrido Tinha morrido pro animal A águia de novo Nossa Além daqueles dois animais Ali tem que dar Toma Toma Também tem que ficar Tocotinho aqui Toma Também Toma Morreu Toma Quase matou Quase matou Ainda Os gatinhos Curar aqui primeiro Vai que aparece alguma outra coisa A águia Morreu a águia Curar aqui Senão aparece algum animal Me mata Beleza O oxigênio Já tá na metade Curar aqui Olha que falta Pra seringa Seringa Já curava de uma vez Já morreu muita vez Por causa de seringa Deixa eu esfolar Deixa eu aproveitar E esfolar isso aqui Se eu não precisar Agora Eu posso precisar Mais pra frente Pra fazer algum upgrade São animais difíceis De serem encontrados Não sei se tem lá Na Kirat Beleza Acho que eu encontrei Apareceu aqui Um quadradinho amarelo Aqui tá ele O corpo Deixa eu pegar ele aqui Pegar o item Esse cara Tá de sacanagem Com nós Outro negócio vazio Ó Tem mais uma colegação Pra ir Espero que a coisa Esteja lá Deixa eu pegar esse arpel Eu acho Que deve ser por aqui Vamos tentar Beleza Depois de ter andado Um monte Ele no caminho errado Tava indo totalmente errado Tava indo Tava ficando mais longe Acabei voltando E agora Acho que tô no caminho certo Vou usar aqui O O Wingsight Aproveitar que eu equipei ele Paraquedas Vou usar Beleza Nossa amiguinha Já estamos esperando Nós aqui Olha que bela recepção Mas ele tomou no lugar certo Só procurar o clube Tomar cuidado Pra não morrer Ele está afim de nós Já aqui é a shotgun Quem vem perto Aqui vai tomar Vamos pegar a AK-47 Que eu já acerto ele de longe Toma 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 Viu? Um a menos Essa parte aqui Eu vou desabar Toma Droga Nossa O VT já deu o maior de cima Sem querer Coisa boa Sem querer Deixa eu sair aqui Senão os caras vão explodir Vem Toma Toma Agora aparece cara De onde não tem Vambora Deixa eu curar aqui primeiro Para não morrer Repito mais uma vez Falta que faz a seringa Vou atrás desse cara Pegar Não 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 Ele percebeu Não É na bala mesmo Aproveitar que eu estou com munição Falta uma coisa para não morrer Estou acabando o oxigênio Droga Toma Morre Oxigênio Beleza O cara dropou oxigênio aqui Toma Toma Não Quase morrer para o cara Já dá seu oxigênio Bem na hora Vou morrer Uma barrinha só Eu não sei se eu pulo Se eu carrego a arma Se eu pego o oxigênio Toma Toma Morre Eu quase morri Tem mais um ali em cima Se tivesse mais alguém Do lado daquele ali Ele tinha me matado Exigênio está zero Tem um cara ali Vou matar ele Pegar ele pelas costas Toma De doze mesmo Come aí Deve ter que esse cara Não Ainda tem que procurar o corpo Vou esculhar aqui Não, não, não É outro corpo Esses são os caras que chegou Para me atrapalhar Peraí Eu vou explodir esse negócio aqui Não sei se é para explodir Maravilha Ele parece um depósito De folder Já aqui está aqui Oxigênio E aqui está um negócio Não, não, não Sobe não Sobe não Sobe não Caramba O mesmo botão que você usou Para subir É o mesmo que você usou Para apelhar os caras Ele é exasculhado Aê Aqui está Tem que ser isso aqui Mas se não são armas Por que me mandou aqui? Mano, esse cara é doido, mano Esse padre do balão É o maior doido Volte para longe Já posso ir embora Ah, mas na verdade O cara trollou a gente, né? Não tinha coisa de arma nenhuma Já foi de uma Traga umas caixinhas vazias Pelo menos a gente vai voltar Aqui é de boa Agora Tu pela Toma Ah Se lascou, maluco Vamos embora Vamos embora Vamos a pé mesmo Corre, corre Não perdi tempo Com esses caras, não Deixa eles para trás Vamos embora Bora Corre Corre, está lá O cara não morre, meu Toma, toma Você também Toma a sua parte Aqui é a munição Não vou trocar de arma não Vamos embora Estou chegando aqui Vamos embora Vamos embora Esse lugar aqui Aqui é muito Muito difícil de respirar É melhor voltar para a Kirat Ela está quentinha Caramba Toma Toma a sua parte Toma Cabecita Vamos embora agora Ah, o helicóptero Então vai ser o helicóptero Vamos embora Correr O helicóptero dos caras Mano Achei que era reforço para mim Não, não Vou morrer Corre, corre Corre Vai morrer Vai morrer Vai morrer Olha o outro aqui Ah, vou morrer, cara Nossa, o cara Levei sorte agora, hein O cara não foi ruim Não quis me matar Olha, eu estou cercado Tem um cara para cá Ah Nossa, o cara não quis me matar Olha, é muito ruim de mira Desceu Ah, desceu Fugiu Vamos embora, vamos embora Aproveitar aqui no nosso caminho Vamos ir, deixa eles para lá Só gastar munição à toa Vamos embora Chegando Nossa, a gente está de boa Estamos chegando Vamos embora Olha lá o tiozinho que trouxe a gente no começo Uma caixinha bem pequena conforme o pedido Achei que fosse uma remessa de armas para o caminho dourado Foi só por isso que eu fui E o homem está destinado a morrer uma só vez E após enfrentar O juízo Tudo mentira Sabe disso? As pessoas chamam de ciclo da vida Mas a vida é construída com um monte de ossos Ou você come Ou é comido Animais chamam isso de sobrevivência Humanos Chamam de negócios Isso é Negócios, AJ Negócios horríveis Fui salvo Por uma bala Na cabeça Ela matou o meu antigo eu O meu pior eu O eu que você teria chamado de comandante Mas aquela bala Abriu um buraco na minha cabeça E fez a luz de Deus entrar E eu fui batizado pelas águas das cataratas de Goka Mas E aqueles diamantes? Levítico 17, versículo 11 Porque a vida e redenção de toda alma é o seu sangue São resquícios Das minhas transgressões no passado Cada diamante É um pecado E minhas mãos Já cometeram vários E as armas para o caminho dourado? Vão recebê-las E melhor Vá Fale para Amita e o Sabal Que eles vão receber as armas E talvez eles também gostem de saber Que Deplere está preparando uma remessa grande de ópio Na antiga fábrica de chá Peraí Ópio? Outro negócio horrível, AJ Vá Conte para eles Quando tiver acabado Venha falar comigo O trabalho do Senhor nunca acaba Beleza Depois de todo aquele trabalho Ele prometeu as armas para o caminho dourado E também nos deu uma informação valiosa Sobre o DPU Eu vou continuar com mais uma missão da história Aqui próximo a localização da missão Yoki Reg Fica aqui um pouco acima Próximo a fortaleza da Yuma Residência Gali Tudo indica que é da família do AJ Vamos entrar aqui para conhecer a missão Bem-vindo, meu irmão Você veio a um lugar de paz Onde os demônios da vida moderna não te alcançam Aqui você está seguro Nosso amigo Ele veio de longe em busca Em busca De respostas Podemos dar as respostas a ele Por uma módica quantia? Não é? Nada é de graça na vida Não Estou sentindo Estamos sentindo Estamos sentindo Que você quer saber quem somos Meu nome é Yoki E esse é Reg Mas você, forasteiro Você É o filho de uma lenda Que? Vejo um mundo de perigos E uma mãe com um coração maligno AJ Gale Bem-vindo ao Guru Arrasheran O que você está fazendo aqui? Essa casa é dos meus pais Que tal vocês saírem? Hã? Que? Por que ele quer que a gente saia? Não sei, pergunta pra ele Pergunta você Aí Eu estou aqui Ah, ele está aqui Sorte dele Ele sabe onde está Ok, bem-vindo Entre Sim, afinal Tu caça és tu caça Ah A gente arruma tudo A gente sai por um tempinho Mas antes Vamos saborear Um belo cachimbo da paz Enquanto discutimos detalhes Imagina o que goste disso Quer saber? Eu estou de boa Mas o que vocês estão fazendo aqui? Ah, AJ A gente representa o interesse de certa figurona do pedaço Verdade É provável que ela queira te conhecer Uma reuniãozinha Só para os íntimos Bem, nós tentamos por bem Acho que ele quer outra opção Aí Que porra Que porra Que ela Não tem que fazer a legenda do espaço Dizem que vencedores Vamos lá Agora Vamos lá Vamos lá Ok, vamos lá Poder Zikirachi, por quem torcem? Pelos elefantes corajosos? Ou pelos tigres bravos? Ou será que torcem pelos terroristas? Filho do terrorista Mohangali, fugitivo do caminho dourado, assassino de homens, mulheres e crianças inocentes de Zikirachi. Ele abandonou o seu povo para viver na decadência norte-americana. Mas voltou e está preso para seu julgamento. A escolha é sua, povo de Kirachi. AJ Gali! Muitas pessoas acham que você pode fazer a diferença aqui, AJ. É a hora da verdade. Olhe para baixo quando entrar na arena. Há uma espada expandida na areia. Se você não sobreviver, não há esperança para nós. Aide, bem-vindo à arena Xanath! Que comecem as apostas! Aide, bem-vindo à arena Xanath! Arran! Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você é desaforado! Os meus animais também! Que tal a gente ver esse desaforo ser o primeiro a morrer? Você não me assusta! O que é isso que eu estou falando? Estou impressionada, Sr. Galli! Eu esperava que você caísse muito mais cedo! Mas estamos na Arena Xanache e as coisas estão só esquentando! Apeando para fora! Apenas para fora! Vamos ver do que é capaz! Ah! Apenas para fora! Apenas para fora, Sr. Galli! Queza! Apenas para fora! Apenas para fora! Apenas para fora! Apenas para fora, Sr. Galli! O Dourado coloca tanta fé em você, Sr. Guy. Vamos ver se a próxima rodada termina sua patética rebelião. Que você quer que tenha ela. Vá. Vá Vá. Vá. Vá! Vá em cima! Vá em cima! Vá! O povo se pronunciou, senhor Gali! Poderia ser este terrorista o próximo grande campeão da arena? Façam suas apostas para a penúltima rodada! Homem e animal caíram aos seus pés! Mas, antes de ganhar sua liberdade, há mais um desafio para vencer! Que a rodada final comece! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL